Boa noite, Mato Grosso! Não dá mais pra voltar! Pode aplaudir mais forte, é pra Jesus, é por Ele que estamos aqui. Não dá mais pra voltar, o barco está em alto. Canta com o Padre Bruno, isso não dá. Não dá, mas pra voltar, o barco está em alto mar. Canta Padre Jonas, não dá! Não dá, mas pra negar, o mar é Deus. E o barco sou eu, e o vento forte, que me leva pra frente, é o amor de Deus. É o amor de Deus. Canta com o Padre Jonas, não dá! Canta igreja! Não dá, mas pra negar, o mar é Deus. E o barco sou eu, e o vento forte, que me leva pra frente, é o amor de Deus. Pode aplaudir, Padre Jonas, mais uma vez. Intercede por nós, Padre. Aí no céu. Não dá, nem mais pra ver o porto que era seguro. Eu sou eu, e eu sou impulsionado, a desbravar, o novo mundo. Canta Padre Jonas, não dá! Não dá, não dá, não dá. Não dá, mas pra negar, o mar é Deus, o mar é Deus. E o barco sou eu, e o vento forte, que me leva pra frente, é o amor de Deus. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, mas pra negar, o mar é Deus. E o barco sou eu, e o vento forte, que me leva pra frente, é o que, Padre Jonas? É o amor de Deus. Hoje aplaudi, hoje aplaudi o Padre Jonas aqui. Não dá mais pra voltar. O barco já está em alto barco. E eu quero convidar os meus irmãos a canção nova Vamos cantar isso com toda alegria no coração Chega Tiago, chega Manuel, vem Ana Lúcia Cantemos juntos para o mundo Pode aplaudir Cantemos essa canção nova Que toca os corações Vamos juntos? Não dá, cantemos Não dá Mais pra negar O mar é Deus E o barco sou eu E o vento forte E me leva pra frente É o amor de Deus, canta isso É o amor de Deus Pegue os braços bem alto Eu quero que a igreja não dá Não dá Não dá Mais pra negar O mar é Deus E o barco sou eu E o vento forte E me leva pra frente É o amor 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 de Deus Pode aplaudir, meus irmãos Pode ser mais forte, é pra Jesus É o amor